Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve 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 Mais como paredão de salveiro Caralho e do Rio de treme, treme, tamo junto Mais lugar desto G.S.B. Segura, segura Olha o briseiro de favela aí, ó O que a gente sentiu não era passageiro E dá na cara o que a gente sentiu não era passageiro Da última vez que você me beijou, me arrepiei inteiro Isso não é normal, isso é um sinal Que a gente encontrou o amor E a gente foi feito um pro outro Então dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar Eu vou te amar E vai ser do teu jeito Dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar Eu vou te amar E vai ser do teu jeito Aqui tem sedimento Para a França E o chão cedei O morado de Uibaí Vem assim, vem assim, vem assim, ó Mexa comigo, Vitor Meira Esse é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Tá na cara o que a gente sentiu não era passageiro Da última vez que você me beijou, me arrepiei inteiro Isso não é normal Isso é um sinal Que a gente encontrou o amor Que a gente foi feito um pro outro Então dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar Eu vou te amar E vai ser do teu jeito Dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar Eu vou te amar E vai ser do teu jeito E vai ser do teu jeito Quem vai tuijarou comigo aí, hein? Let's get it! E hoje eu vou pro interior E pra gastar um pouco do meu dinheiro Com a morenia e a loria No banco de trás da minha padeira É ostentação na roça No paredão ligado na carroça E a nega gosta, e a nega gosta E a nega gosta Quando chega o body na roupa Dancing is what to do Dancing is what bless my soul Dancing is what makes me whole Dancing is what to do Dancing is what bless my soul Dancing is what makes me whole Dancing is what makes me whole Dancing is what makes me whole Dancing is what bless my soul Dancing is what makes me whole E o chão cês, o moral de Uibahí, estorado Dancing is what makes me whole E hoje eu vou pro interior Pra gastar um pouco do meu dinheiro Com a morenia e a loria No banco de trás da minha padeira É ostentação na roça No paredão ligado na carroça E a nega gosta E a nega gosta E a nega gosta Quando chega o body na roça Dancing is what to do Dancing is what bless my soul Dancing is what makes me whole Dancing is what to do Dancing is what makes me whole 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 Piseiro de Pavela É diferente, Anderson cantor E o Vitor Meira, Pau meu filho Final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite, igual o meu cartão Várias gatas do lado, só tocando topado Só tomando uma, vem pise na mão É final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite, igual o meu cartão Várias gatas do lado, só tocando topado E só tomando uma, vem pise na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada Eu já estou louca de ti Oi, tudo louca Pra sentar pra virar Oi, senta pra mim Oi, senta pra mim Oi, senta pra mim Bem, dois, tão bem Anderson cantor E o Vitor Meira, pra vocês É final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite, igual o meu cartão Várias gatas do lado, só tocando topado E só tomando uma, vem pise na mão Final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite, igual o meu cartão Várias gatas do lado, só tocando topado Só tomando uma, vem pise na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada E já estão louca de gi Tô tudo doida Pra sentar pra mim Tu senta pra mim Tu senta pra mim Tu senta pra mim Senta pra mim Tu senta pra mim Vem, dois, tão bem E o chão cedei Jumoral de Uibaí, estourado, bem gostoso Aqui não tem tempo ruim, eu sei que eu sou tentação Pra pegar bichinha, não precisa de muito não, é só andar bem trajado Bem perfumado, montado na moto e já tá esquematizado Aqui não tem tempo ruim, eu sei que eu sou tentação Pra pegar bichinha, não precisa de muito não, é só andar bem trajado Bem perfumado, montado na moto e já tá esquematizado Monta na moto, bebê, monta na moto e eu vou te levar Pra um canto bem remoto, vai Monta na moto, bebê, monta na moto e eu vou te levar Pra um canto bem remoto Monta na moto, bebê, monta na moto e eu vou te levar Pra um canto bem remoto Monta na moto, bebê, monta na moto e eu vou te levar Pra um canto bem remoto E aqui não tem tempo ruim Olha eu sou a dentazão Pra pegar as novinhas não precisar de muito não Só andar bem trajado, vai Bem perfumado O montador na moto já tá esquematizado Aqui não tem tempo ruim Olha eu sou a dentazão E pra pegar as novinhas não precisar de muito não Só andar bem trajado Bem perfumado O montador na moto já tá esquematizado Montar na moto, bebê Montar na moto Eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Montar na moto, bebê Montar na moto Que eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Montar na moto, bebê Balança, pô Eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Montar na moto, bebê Montar na moto Que eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Ô Vitor Não é que a gente vai levar ela pra dentro do mar É pra um lugarzinho exócito É o Piseu Mariféu do Brasil Quem sou? É o VMU, mano, um vaqueiro Bora me tombeira, botando pra descer o gado O vaqueiro vai diferente E esse seu número aí já tem um final E você sabe muito bem qual é E dá pra perceber que ele é um cara legal Mas você é do tipo de mulher que não supera Tá tentando esconder Ferida que não se capiza Se não se eu e você é aquele Não sou eu pra te satisfazer E já passou da hora da gente se resolver Fala pra ele que não dá mais Que você é uma outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz Ele tá falando eu te amo à toa Fala pra ele que não dá mais Que você é uma outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz Ele tá falando eu te amo à toa Tô nem vaqueiro Botando pra descer o gado E o chão cê tem O moral de Uibaí Estourado Tô na mira e já tem um final E você sabe muito bem qual é O papapuço de Guilherme é um cara legal Mas você é do tipo de mulher que não supera Tá tentando esconder Ferida que não se capiza Se não se eu e você é aquele Não sou eu pra te satisfazer Já tá passando a hora da gente se envolver Fala pra ele que não dá mais Que você é uma outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz Ele tá falando eu te amo à toa Fala pra ele que não dá mais Que você é uma outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz Ele tá falando eu te amo à toa Fala pra ele que não dá mais Que você é uma outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz Ele tá falando eu te amo à toa Fala pra ele que não dá mais Que em você amar outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz E nunca falando que eu te amo a tua Bora Vitor Meira, que o vaqueiro rebota pra descer o gado, viu? Aperta seu vaqueiro, o Rui, o Rui Parabéns Rodrigues Mais uma, né? Tamo junto Vem, vem, vem Seu pai não quis deixar você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Seu pai diz que eu sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho Seu pai não quis deixar você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Seu pai diz que eu sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho Trabalho sim senhor E não te devo nada Nem minha roupa e minha comida Não é você quem paga E pare por favor Não deixe ela magoada E se tocar nela de novo Eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz porque não entende a sua filha Seu pai não quis deixar você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Seu pai diz que eu sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho E não tenho trabalho Seu pai não quis deixar você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Seu pai diz que eu sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho Trabalho sim senhor E não te devo nada Nem minha roupa e minha comida Nem você quem paga E pare por favor Não deixe ela magoada E se tocar nela de novo Eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz porque não entende a sua filha Olha o piseiro de favela aí Vem aqui vem Vem aqui vem Piseiro Cariri Pera de nós tentação Vem assim ó Vem aqui vem Chamei ela Ela veio Que safada Tá sem freio Só quero sigilinho É doida por botada É brava demais essa danada Chamei ela Ela veio Que safada Tá sem freio Só quero sigilinho É louca por botada É brava demais essa danada Me convidou pra treta Mas tem que ser no sigilo Já tô preparada Querendo Me bota Me saca Faz o que quiser comigo Na cama sou sua Flua Na rua somos amigos Me bota Me saca Flua Faz o que quiser comigo Na cama sou sua Flua Na rua somos amigos Ei Toca sandai no teu parelhão Mais uma nossa E o chão E o chão cedei O moral de um Ibaí Estourado Chamei ela Chamei ela Ela veio Que safada Tá sem freio Só quero sigilinho É doida por botada É brava demais essa danada Chamei ela Ela veio Que safada Tá sem freio Só quero sigilinho É doida por botada É brava demais essa danada Me convidou pra treta Mas tem que ser no sigilo Já tô preparada Querendo Me bota Me saca Flua Faz o que quiser comigo Na cama sou sua Flua Na rua somos amigos Me bota, me saca, flaca, faz o que quiser comigo Na cama, se eu sou a flua, na rua, são alguns amigos Me bota, me saca, flaca, faz o que quiser comigo Na cama, se eu sou a flua, na rua, são alguns amigos Me bota, me saca, flaca, faz o que quiser comigo Me bota, me saca, flaca, faz o que quiser comigo Me bota, me saca, flaca, faz o que quiser comigo Chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Piseiro e Paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos cabarezar As mina tudo louca de whisky, Red Bull Piseiro toca alto e elas mexem no bumbum A barra me conhece, nós vamos dançar rodando Piseiro do VM, elas dançam rebola Piseiro do VM, elas dançam rebola Piseiro do VM, elas dançam rebola E o chão cê fez, o moral de Uibarí, estourado Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora, bora bebê Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora, bora bebê Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Pense num boseiro, viu? Pense num biseiro, viu? E o chão cê fez, o moral de Uibarí, estourado Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes de amanhecer Nem precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes de amanhecer Nem precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora, bora bebê Manda a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora, bora bebê Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Bora zoar, bora Comigo assim vem Que eu vou buscar você Bora zoar, bora, bora Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Bora zoar, bora, bora bebê Manda a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora, bora bebê Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Eita, pizzer Para o Diego Porrazeiro Vem ser tipo o ETA Chama 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 E o Chancetez O Moral de Uibaí Estorado Eu não vou me apegar mais Já chorei demais Você Vou seguir Vou seguir A minha vida é paz Eu não quero mais sofrer Sempre Sempre te amei Te dei valor E você apenas Me usou Eu não sei O que eu fiz Para merecer Para merecer Algo assim Você saiu Dançou Curtiu E no fim da noite Com alguém saiu Eu não vou me apegar mais Eu não vou me apegar mais Já chorei demais Por você Vou seguir A minha vida é paz Eu não quero mais sofrer Trem 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 Eu não sei o que eu fiz pra merecer algo assim Você saiu, dançou, curtiu e no fim da noite com alguém saiu Eu não vou me apegar mais, já chorei demais por você Você diz, a minha vida é paz, eu não quero mais sofrer Eu não vou me apegar mais, já chorei demais por você Você diz, a minha vida é paz, eu não quero mais sofrer Vem, 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 seu melhor peça do Brasil Alvitor Vieira Larga, larga, tenta ver Tô chateada, brinco com namorada, agora tá desesperada Ô tu tá carente, fica triste não por aquele delinquente Eu tenho um remédio pra quem tá sofrendo Só curou fudendo, fudendo, fudendo 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 Parei do PT, Guilherme Macedo tamo junto E o chão se fez, o moral de Ibaí, estourado Ô, tá chateada, brinco com namorada, agora tá desesperada Ô, tu tá carente, fica triste não por aquele delinquente Eu tenho um remédio pra quem tá sofrendo Eu tenho um remédio pra quem tá sofrendo Só curou fudendo, fudendo, fudendo Só curou fudendo, fudendo, fudendo Só curou fudendo, fudendo, fudendo Esqueça tudo Penseiro de favela Atualizou Atualizou Era eu entrando em casa, ela gritando Safado Onde é que tu tava ordinário Eu te liguei Só deu o culpado Puta que pariu, eu tô ferrado, vai E calma, amor Fica tranquilinha Tava com a galera só tomando geladinha E calma, amor Relaxa o coração, vai Só tinha macho, deixa de confusão E as cachorro safado Bande e te vagabundo Porque tem o medo, mas Baby do medo, mas Vacila comigo Que tu vai tomar Tu xa visita Pra tu respeitar E as cachorro safado Bande e te vagabundo So baby do medo, mas So baby do medo, mas Vacila comigo Que tu vai tomar Tu xa visita Pra tu respeitar Tu becky Tu becky César soma, césar soma, césar soma, césar soma Era eu entrando em casa, ela gritando Safa, onde é que eu tava ordinário? Eu tinha que só ter louco, pá Puta que pariu, eu tô ferrado, vai E calma amor, fica tranquilinha Tava pra galera só tomando geladinha E calma amor, relaxa o coração, vai Só tinha macho, deixa de confusão, é Como é que eu? Falou, eu tô ferrado Por que eu tô, eu tô ferrado? Como é que eu tô? Como é que eu tô? Por que eu tô ferrado? Por que eu tô? Fafira! Esse pé é vento A sensação Ah, ah, ah Ah, meu pé, estúdio Ela me deu papo, não é mulher de recado Gosta de homem safado, que faça ela delirar Ela não se acanha, tem as suas artimanhas na cama Ela quem manda, só se importa em gozar Ela me deu papo, não é mulher de recado Gosta de homem safado, que faça ela delirar Ela não se acanha, tem as suas artimanhas na cama Ela queimando, só se importa, entra o porta E foi botada, botada, botada na safada Ela mordendo a lingerie E levando o tapa na rabo E foi botada, botada, botada na safada Ela mordendo a lingerie E levando o tapa na rabo E foi botada, botada, botada na safada Ela mordendo a lingerie E levando o tapa na rabo E foi botada, botada, botada na safada Ela mordendo a lingerie E levando o tapa na rabo Ela me deu papo, não é mulher de recado Gosta de homem safado que faça ela delirar Ela não se atanha, tem as suas atimanhas Na cama ela queimando, só se importa em gozar Ela me deu papo, não é mulher de recado Gosta de homem safado que faça ela delirar Ela não se atanha, tem as suas atimanhas Na cama ela queimando, só se importa em gozar E foi botada, botada, botada na safada Ela mordendo a lãjei e levando o tapa na raba E foi botada, botada, botada na safada Ela mordendo a lãjei e levando o tapa na raba Parabéns Jame de Patengi, Rafa, Dura e CD, estamos juntos Paredão dos Remédios Cato, 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 cato Tá soltinha, tá solteira, olha que quer fazer besteira O afinte dela é na minha cama a noite inteira Tá safada, quer botada, olha aqui em cima de mim Ela se acaba Tá safada, quer botada, olha aqui em cima de mim Ela se acaba They see me rollin', they hatin', putoling' in tryna get see me Ryan They see me rollin', they hatin', putoling' in tryna get see me Ryan Tá soltinha, tá solteira, olha aqui quer fazer besteira O afetê dela é na minha cama a noite inteira Tá soltinha, tá solteira, olha que quer fazer besteira O afetê dela é na minha cama a noite inteira Tá safada, quer botada Em cima de mim, ela se acaba Tá safada, quer botada Olha que em cima de mim, ela se acaba They see me rolling, they raging Patrolling and trying to catch me right They see me rolling, theyски maneuver Patrolling and trying to get me rolling They see me rolling They see me rolling, they kiss me They newspapers, they're brought to Moral de Umbaí Estorado, quer botada links together 厲害 interviews Vitor Meira Fofinha, Fofinha Olha o que foi que ela fez, macho Tá louco, tá louco Passa o pisco, o olho da nó de safada Depois foi dançar como quem não quer nada Foi no banheiro, eu acompanhei Dei a velha cantada, claro que eu peguei Beijos e amassos, bem envolvente Depois de alguns minutos, entrei na sua mente Toda molhada, levei pro motel Cada botada, eita morena cruel Toda molhada, levei pro motel Cada botada, eita morena cruel Eita botada de lado de quarto, gemendo bem alto no quarto Ai safado, ai safado E foi botada de lado de quarto, gemendo bem alto no quarto Ai safado, ai safado E foi botada de lado de quarto, gemendo bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado E foi botada de lado de quarto, de emendo bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado Passou o pisco, o olho da noite safada Depois foi dançar como quem não quer nada Foi no banheiro, eu acompanhei Dei a velha cantada, claro que eu peguei Beijos e amassos, bem envolvente Depois de alguns minutos, entrei na sua mente Toda molhada levei pro motel Cada botada, eita, morena, cruel Toda molhada levei pro motel Cada botada, eita, morena, cruel E foi botada de lado de quarto, de emendo bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado E foi botada de lado de quarto, de emendo bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado Quem foi botada de lado de quatro, queimando bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado Quem foi botada de lado de quatro, queimando bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado É, peraí, olha o piseiro de favela aí, ó É o Vitor Meira Chama Fio Para e não meter Pra tocar no Paredão, velho Ela chutou o balde, mas tem que secar o chão Enquanto não arruma outro, vem pro meu colchão Eu sou seu copo d'água pra poder matar tua sede Não quer ficar sozinha e vem sentar no macete Ela chutou o balde, mas tem que secar o chão Enquanto não arruma outro, vem pro meu colchão Eu sou seu copo d'água pra poder matar tua sede Não quer ficar comigo e vem sentar no macete E fui na checa, checa, checa E fui na checa, checa dela E fui na checa, 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 checa Ai, carai E fui na checa, checa, checa E fui na checa, checa dela E fui na checa, checa, checa E fui na checa, checa, checa E fui na checa, checa dela E fui na checa, checa, checa E fui na checa, checa, checa E fui na checa, checa dela E fui na checa, checa, checa Pra tocar no Paredão, velho É assim, ó Ela chutou o balde, mas tem que secar o chão Enquanto não arruma outro, vem pro meu colchão Eu sou seu copo d'água pra poder matar tua sede Não quer ficar sozinha e vem sentar no macete Ela chutou o balde, mas tem que secar o chão Enquanto não arruma outro, vem pro meu colchão Eu sou seu copo d'água pra poder matar tua sede Não quer ficar sozinha e vem sentar no macete E fui na checa, checa, checa E fui na checa, checa E fui na checa, checa, checa Ai, carai E fui na checa, checa, checa Foi na checa, checa dela e foi na checa, checa, checa Foi na checa, checa, checa Foi na checa, checa dela e foi na checa, checa, checa E foi na checa, checa, checa Foi na checa, checa dela e foi na checa, checa, checa Namoral Produções Nossa pizza de Anicurim é assim ó Bora Canetas SANTO É CEDES 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 SANTO É CEDES